10 alimentos para rejuvenescer e mais de 50 alimentos antirrugas. O envelhecimento é uma parte inevitável da vida, sendo natural e saudável. No entanto, o envelhecimento não precisa comprometer suas capacidades físicas ou afetar sua aparência na mesma medida ao longo dos anos. Na verdade, sabemos que é possível envelhecer de maneira graciosa, mantendo ao mesmo tempo uma aparência jovem e a força física de um jovem adulto. Ao alcançar isso é fácil, basta fazer pequenas mudanças no seu estilo de vida e na sua dieta. Por isso, no vídeo de hoje, apresentamos os 10 alimentos para rejuvenescer e temos mais de 50. O que é o envelhecimento? O envelhecimento é um processo fisiológico natural do organismo que envolve a deterioração celular e dos tecidos orgânicos. Cada órgão e tecido do corpo humano é constituído por células, mas estas têm uma vida útil e são programadas para morrer, permitindo que novas células se reproduzam e continuem o processo, mantendo a vitalidade e o funcionamento dos tecidos. No entanto, a função celular diminui com o tempo, resultando no envelhecimento. O envelhecimento leva à redução nas estruturas e funções celulares, afetando órgãos como a pele, o coração, o cérebro e outras partes do corpo. Isso é parte do desenvolvimento natural da vida. X tem diferentes tipos de envelhecimento, pois é influenciado por fatores conhecidos como intrínsecos e extrínsecos. O fator intrínseco é determinado pela genética e ocorre naturalmente através do processo de degeneração celular e redução da produção ao longo dos anos. O fator extrínseco está relacionado a fatores externos que afetam a saúde celular, como o consumo de álcool, tabagismo, ambiente, hábitos e estilo de vida. Além disso, a exposição a fatores externos não escolhidos, como poluição e radiação, também contribui para o envelhecimento. Esses fatores podem ser divididos em dois tipos, o envelhecimento celular, determinado pelo fator intrínseco, e o envelhecimento devido ao ambiente, influenciado pelo meio ambiente que nos cerca, como poluição e alimentos consumidos. Mulheres tendem a viver mais do que homens, e isso pode ser atribuído ao estrogênio, hormônio feminino associado à redução da inflamação e resposta imunológica. Os homens, por sua vez, possuem uma carga maior de testosterona, com menos proteção contra doenças. Se você tem mais de 50 anos, é possível prevenir ou reduzir os impactos do envelhecimento fazendo modificações no estilo de vida e na dieta. Exercícios, autocuidado e exames médicos são essenciais. Uma mudança específica e significativa é na alimentação, consumindo alimentos ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e compostos antioxidantes. Agora, vamos apresentar os 10 alimentos que não devem faltar na sua dieta após os 50 anos. Um lagrião, rico em cálcio, potássio, fósforo, magnésio e vitaminas, A, C, K, B1 e B possuem antioxidantes que promovem a saúde celular. 2, pimentão vermelho, rico em vitamina C, superando a laranja, promove a formação de colágeno e reduz a inflamação. 3, mamão, rico em beta-caroteno, antioxidante que inibe a oxidação celular. Contém papaína, uma enzima com ação anti-inflamatória. 4, amirtilos, conhecidos por sua ação antioxidante e anti-inflamatória, contém vitaminas A, C, E e compostos como antocianina. 5, brócolis, rico em vitamina C, K, fibras e outros nutrientes, promove saúde celular, reduz inflamação e melhora a circulação sanguínea. 6, espinafre, vegetal nobre e saudável, rico em ferro, magnésio e vitaminas A, C, E, Y, K, promove saúde da pele e cabelos. 7, nozes, ricas em vitamina E e ácidos graxos ômega 3, benefícios para a saúde cerebral, cardíaca e da pele. 8, abacate, rico em gorduras saudáveis, vitamina C, E, Y, K, potássio, promove saúde celular, reduz inflamação e melhora o perfil lipídico. 9, batata doce, rica em fibras e beta-caroteno, promove saúde da pele, reduz formação de rugas e retarda a liberação de glicose na corrente sanguínea. 10, cúrcuma, rizoma com curcumina, antioxidante que inibe a ação dos radicais livres, reduz a inflamação e promove a saúde celular. Incluir esses alimentos na sua dieta diária pode contribuir para um envelhecimento saudável e ativo. 7, hábitos para retardar o envelhecimento. Além da dieta, é necessário modificar outros aspectos do seu estilo de vida para retardar a progressão do envelhecimento. O bom é que são mudanças fáceis de fazer e muito positivas para a saúde geral do organismo. Um exercício, a prática regular de exercícios promove a circulação sanguínea, melhorando o fornecimento de oxigênio e nutrientes às células. Além disso, ao realizar exercícios, você queima calorias, reduz o peso, regula o nível de glicose e aumenta a força muscular, diminuindo os efeitos do envelhecimento. 2, evite cigarros. Fumar é prejudicial à saúde, introduzindo toxinas no corpo e danificando a pele do rosto, reduzindo a elasticidade e promovendo o aparecimento de rugas prematuras. Para manter uma pele jovem e saudável, é fundamental parar de fumar. 3, reduz a ingestão de álcool. Bebidas alcoólicas afetam a saúde do fígado, introduzindo toxinas no corpo. Reduzir ou eliminar completamente o consumo de álcool é uma das melhores medidas para a saúde e a preservação da juventude. 4, realize visitas regulares ao médico. Exames de saúde regulares ajudarão a manter uma melhor qualidade de vida, identificando possíveis condições e tratando-as rapidamente, promovendo um envelhecimento mais lento e melhorando a esperança de vida. 5, conheça seu histórico familiar. É importante conhecer o histórico médico da sua família imediata, pois muitas doenças podem ser transmitidas hereditariamente. Conhecendo sua história, é mais fácil prevenir e identificar cuidadosamente certas doenças. 6, ative seu cérebro. Realizar atividades que envolvam funções cognitivas e processos mentais ajuda a manter uma função cerebral mais saudável, prevenindo o desenvolvimento de demência ou doenças neurodegenerativas. 7, não esqueça do protetor solar. Aplique sempre protetor solar na pele quando estiver exposta ao sol, mesmo nos dias intensos de verão. Se passar muitas horas exposto, é importante usar protetor solar, pois os raios UV continuam a afetar a pele. Isso retarda os sinais de envelhecimento, preserva a frescura da juventude e mantém a força física e a saúde geral. À medida que você envelhece, é possível melhorar seu estilo alimentar e seus hábitos de saúde, incluindo os alimentos desta lista na sua alimentação diária, ao mesmo tempo que reduz os alimentos processados. Isso ajudará a juventude a se manter por mais tempo no seu corpo. Lembre-se de trocar hábitos negativos por hábitos saudáveis para obter uma melhor qualidade de vida. Esperamos que este vídeo tenha sido útil para você. Se tiver algo a acrescentar, compartilhe conosco na seção de comentários. Curta este vídeo e envie o link para seus familiares e melhores amigos para que eles também conheçam os 10 alimentos para rejuvenescer. Se você tem mais de 50 anos e é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Lembre-se de que a vida é sempre melhor cuidando da sua saúde.